Esses dias eu me dei conta que o IPS tem 18 anos e com isso me veio um pensamento, o que é que representa o IPS? Qual é essa sua história? Quando será que ele nasceu? Foi há 18 anos? E aí me veio uma lembrança, talvez não, talvez ele tenha nascido de um pensamento de um adolescente que queria entender o que se passava na mente das pessoas, porque faziam ela agir de determinada forma e não de outra. Isso está ligado a comportamentos muitas vezes que fazemos na vida e que a gente pode se sentir mal e desconfortável com ele. Às vezes vergonha, às vezes culpa. E isso aconteceu comigo na vida. Deve ter acontecido na vida de outras pessoas também, mas na minha aconteceu. Isso me incomodava às vezes porque eu não tinha força suficiente para fazer aquilo que eu desejava fazer. Eu não entendia muito bem. Só era, claro, uma coisa, era como um comportamento para evitar conflitos. Não entendia de onde ele vinha, nem entendia o significado. Mas às vezes eu me sentia imbiota, fraca, ou boba, né? Ao longo da vida. Mas para o outro não era bem visto. Para o outro era algo que era muito bom. E às vezes eu escutava coisas que era muito bom estar com a Ana Patrícia, era muito bom sair com a Ana Patrícia, porque ela estava sempre de boa, ela gostava, ela não criava conflitos, certo? E sempre concordava com aquele lugar. Essa não era uma frase que eu não achava de escutar, não. De um lado, cara, bom, eu estar aberta. Porque eu sempre estava aberta ao novo e experimentava novas coisas. Mas tinha uma coisa nessa frase que eu não gostava. Que eu percebia que era bom, não porque eu era como eu era, mas porque eu não criava nenhum conflito com o outro. Por isso que era sempre bom. E eu nunca esqueci essa frase, certo? E então, eu tive a minha primeira experiência como cliente em psicoterapia. E aí fui, queria fazer uma terapia. Foi muito difícil para mim, eu acho. Eu me lembro que eu cheguei lá com muita tensão. Acho que as mãos suavam, ficavam geladas. E ele perguntou o que é que eu estava fazendo lá. Eu não sabia bem dizer. Eu só sabia que eu precisava fazer aquilo. Mas eu não sabia bem dizer isso. E aí, ele olhou e disse... Para eu cuidar, para você fazer psicoterapia, você precisa ter um problema. Se não tiver, não volte. E aquilo me deixou horrível. Péssima. E eu achei que... Bem, então eu não tenho problema, né? E aí ficava pior as sensações que eu tinha desses incômodos. Porque se não é problema, então eu sou horrível, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, que é um defeito de fábrica, né? E isso faz a gente se sentir cada vez mais inadequado. E escondendo e guardando para si aquilo que é difícil, né? Porque não é problema. E aí, o que é que eu percebi hoje que eu entendo? Aquela pessoa não teve a sensibilidade de me sentir, certo? Ele queria que eu soubesse com clareza o que eu sentia. Tipo assim, eu sinto ansiedade. Eu tenho uma dor em tal lugar. E eu não tinha essa clareza. Mas eu tinha todas essas coisas. Talvez dentro de mim, dimensões diferentes. E aí, no meu trajetório, na faculdade, eu encontrei as psicoterapias corporais. E elas me ajudaram. Eu fui atraída por esse trabalho com o corpo. Fiz alguns workshops corporais. Sabia que aquilo era bom. Não entendia muito bem, mas me sentia confortável. E gostava também de toda a teoria que tinha junto, né? De entender a dinâmica psíquica. E aquilo trazia uma explicação. Se você tem uma experiência familiar assim, você se organiza de tal maneira. Então, aí veio aquela coisa dos caráteres que no começo compreender aquilo tinha um lado bom. Tipo assim, ah, então tem uma razão pela qual a gente tem algumas dificuldades na vida, certo? Não é porque a gente é idiota, não. Não é porque a gente tem um problema, uma doença séria. Mas é porque tem uma história que organizou e que foi essa experiência. E aí fui trabalhando com bioenergética, com a biosíntese. E isso era bom. Mas tinha alguma coisa ainda que incomodava. Não era claro. Mas me incomodava essa coisa quando eu comecei a perceber que havia uma tendência de tentar encaixar dentro de um quadrado, de uma estrutura de caráter. E aquilo fosse justificar toda a sua vida. Ah, porque você é oral ou tem um comportamento masoquista ou histérico. E aquilo começava a me incomodar, ter uma nomenclatura, como se você começasse a ter um carimbo. Tinha uma parte boa de tudo isso, mas a forma como isso lidava gerava um certo incômodo. E foi quando eu conheci dentro das psicoterapias corporais, eu conheci a biosíntese, que já tinha uma leitura um pouco diferente. E em seguida eu conheço a biosistêmica, que traz uma visão mais fenomenológica. E aí ela vai olhar para você com a sua história e com as suas dificuldades, mas sem me dar um carimbo. E isso foi muito bom, muito importante, eu queria até curativo, depois de um tempo se tornou realmente curativo. E junto com isso eu fui conhecendo a neurofisiologia, essa base teórica que a biosistêmica já trazia. Mostrando como trabalhar com o sistema nervoso de uma forma prática na clínica da psicoterapia. E isso me encantou, e essa relação mais direta entre as questões de ordem psíquica e de ordem fisiológica. E isso foi muito legal, começou a ter uma junção melhor da integração entre o corpo e a mente. E vinha o trabalho de palavras-chave, de gestos-chave, que seriam, como a palavra diz, uma chave para abrir aquilo que estava abaixo da consciência, para nos dar um acesso àquilo que estava abaixo da consciência. Fiz alguns workshops em biosistêmica, comecei a fazer trabalhos pessoais, meu como cliente. E isso foi muito importante para mim. Então nessa ajuda, quando vem a partir daí, entender que eu não tinha só que descarregar as coisas que estavam presas, abafadas dentro de mim. Mas eu precisava aprender a integrar, a estabilizar, a encontrar um equilíbrio. E isso me ajudava cada vez mais, e de encontrar aquela menina assustada, que morava dentro de mim, escondidinha, que estava guardando secretamente os seus medos. Isso como medo de não ser amada, de não ser vista, de não ser aceita pelo que ela é. A medida que eu pude ter esse encontro comigo, e começar a curar essa ferida, e poder cuidar dessa criança, dessa menina que habitava secretamente em mim, e que sem eu perceber, agia com muita frequência no meu presente e na minha vida, me aguando, me deixando assustada e imóvel muitas vezes. Quando eu pude integrar isso, e poder ter um comportamento diferente, mais saudável e mais tranquilo para mim. Isso começou, nasceu um segundo desejo. Por que não ampliar isso, e levar isso para mais pessoas? Não só como na minha prática, como psicoterapeuta, aprender a trabalhar com a biosistêmica, que é o que eu comecei a fazer por então. Mas ampliar esse conhecimento, trazendo mais profissionais para aprender a lidar de uma forma, onde não olhe para você e diga, você tem algum problema, qual é o seu problema para eu poder resolver. Mas poder olhar para você e entender empaticamente, a partir de uma ressonância, a dificuldade que o outro possa ter, ou a dificuldade dele entender o que está causando o sofrimento dele. Ele sabe que tem alguma coisa às vezes, mas não tem palavras. E a gente precisa de um psicoterapeuta que tenha essa sensibilidade aguçada, que possa chegar junto, chegar perto disso. E foi a partir desse desejo que eu comecei a trazer workshops de biosistêmica para cá, para o Natal, trazendo profissionais da Itália, porque a biosistêmica nasce na Itália, como o seu criador, Jerão Lys, que tive a honra de recebê-lo aqui para realizar um workshop, e colaboradores seus no desenvolvimento da biosistêmica, como o doutor Maurício Estupídia, que veio e fez vários workshops e tem acompanhado o desenvolvimento da biosistêmica aqui de perto. Então, é uma honra para mim ter construído essa parceria junto com a Escola de Especialização de Biosistêmica de Bolonha, onde pudemos ampliar e fazer o crescimento dessa abordagem aqui. E aí, esses workshops se transformaram em cursos de formação em biosistêmica. Então, iniciamos uma turma de formação, depois a segunda turma, e com isso fomos preparando profissionais para que trabalhasse com a psicoterapia com um olhar mais sensível ao outro, para poder rastrear esse corpo, esses sinais que o corpo transmite da dor e das dificuldades dele. Então, com isso a gente pode ajudar mais pessoas a atravessar seus desertos e a enfrentar os seus fantasmas do passado para que eles possam viver o presente com mais vitalidade e saúde. Com o campo do humano é dinâmico, continuamos a estudar. E veio o trauma e então aprendemos mais e mais sobre o espaço terapêutico, sobre o encontro com o outro. E com os estudos com trauma, fomos aprendendo cada vez mais uma postura mais receptiva. Não é uma postura passiva no sentido de inatividade, mas um lugar onde você pode receber o outro. trabalho onde você pode cuidar e acolher com segurança, certo? Tendo isso como o maior recurso terapêutico do encontro. E aqui, mais uma vez, o corpo é colocado no centro da experiência terapêutica, porque no trauma, o ponto principal do nosso trabalho está na nossa memória corporal, certo? Nessa memória sensorial também e processual, que são parte da nossa memória em vista. E cada vez mais, entendendo que como somos seres psicobiológicos, certo? Não podemos deixar o corpo de fora. Que as nossas emoções, os nossos conflitos, sejam a nossa ansiedade, a depressão e tantos outros que assolam as pessoas na vida atual, principalmente o estresse. Está no corpo essa marca, certo? O corpo guarda a lembrança. Está tatuado no nosso corpo, a nossa história, ele guarda a lembrança daquilo que vivemos. E daquilo que não tivemos palavras para expressar. Então, trabalhar com o corpo é trabalhar com essa memória que não tem palavras. Com essa memória muito antiga, que está ligada às nossas primeiras experiências no início da vida. É a nossa comunicação não verbal, certo? E aí eu poderia dizer, o que é que o trabalho com o corpo permite? Ele permite o acesso às experiências da primeira infância, principalmente antes do desenvolvimento da palavra e da linguagem. Porque existe um diálogo tônico entre a criança e seu cuidador. E é nesse diálogo que se constrói uma relação sintônica, ressoante ou não, quando há dificuldades relacionais. E aí a gente pode entender respostas comportamentais, posturas e falas vividas no presente, certo? Então, muitas vezes para o trauma isso também é importante, porque como o trauma é uma experiência avassaladora na vida de uma pessoa, então às vezes a memória do trauma ela é afastada da consciência e ela fica vindo através da nossa memória sensorial. Então, precisamos trabalhar esse corpo para acalmar esses sintomas que aparecem através dessa memória sensorial e ajudar, às vezes, não só a equilibrar o sistema nervoso, mas a poder integrar a narrativa da nossa história com a nossa experiência no presente de uma forma que a gente se sinta mais seguro com as nossas sensações, com as nossas experiências e com a nossa própria história e isso é muito importante, reintegrar, reorganizar a experiência interpessoal e intrapessoal. Eu diria que uma terapia corporal bem conduzida, ela oferece um trabalho que respeita os limites relacionais. Então, vamos pensar, onde a terapia deve sempre acontecer? Ela deve sempre acontecer dentro de um espaço onde o cliente possa se sentir seguro com as emoções dele, para que ele possa tratar, então, suas histórias profundas sem retraumatizar. É isso que primamos no nosso trabalho no IPS. Então, a clínica do IPS é construída dentro de um olhar onde a terapia é um espaço seguro, que pode permitir que o outro olhe para o que aconteceu com ele, e ele possa encontrar uma resposta, então, mais, como eu diria, mais resiliente e mais saudável com a própria vida dele. Esse é um ponto que primamos dentro da nossa clínica. Eu acho que é importante você saber que você não está só, que tem alguém que lhe acompanha, que pode lhe ajudar a atravessar essa jornada. Hoje, com o trauma, aprendemos uma coisa que antes de qualquer técnica, de qualquer intervento ou intervenção dentro do espaço terapêutico, a coisa primordial é trabalhar a experiência de segurança. Então, eu terminaria isso dizendo que uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa aguçar cada vez mais a nossa sensibilidade para entender o universo do outro sabendo que ele é diferente do nosso. E que assim podemos permitir, através dessa sensibilidade de perceber, de sentir o outro, ter um encontro empático, um encontro ressonante, porque a empatia não é um conceito, a empatia é uma experiência visceral. E isso a gente desenvolve, aguçando cada dia mais nossa sensibilidade para um encontro com o outro. Então, eu diria que as técnicas são muito importantes, sim. Elas fazem parte da dinâmica da terapia, mas o mais importante que a técnica é o encontro com o outro, certo? É o encontro de duas almas, como diria Jung. Então, a abordagem que você trabalha, no caso a biosistêmica, ela dá a base e sustentação para o encontro terapêutico. Então, eu finalizo essa reflexão falando para vocês, enfim, que precisamos aprender a ter uma presença amorosa diante do outro. É uma presença que não julga, que não condena, mas que pode acolher e cuidar. E esse é um espaço onde se pode construir uma coisa essencial para a terapia, que é a segurança. É assim que formamos a nossa técnica no IPS. Os nossos profissionais aqui passaram por esse treinamento da biosistêmica e o treinamento do trauma. O importante, quando eu digo que passaram por esse treinamento, é passaram pelo treinamento essencial do que ser terapeuta. É trabalhar focado em si mesmo e aguçar a própria sensibilidade para o encontro com o outro. Então, era isso que eu tinha hoje a compartilhar um pouco. Obrigada pela atenção e me escutar.